Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier, hoje é quarta-feira, 1º de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira agora os destaques desta edição. No dia do trabalho, um alerta para os acidentes envolvendo trabalhadores. Menos burocracia e mais facilidade na hora de abrir um negócio. Assinada a medida provisória da liberdade econômica. Nova Previdência, deputados definem cronograma de trabalho. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A gente abre esta edição falando sobre a crise política na Venezuela. Novos protestos contra o governo de Nicolás Maduro foram convocados para hoje. E a terça-feira foi de confronto e tensão no país vizinho. A situação mobilizou o governo brasileiro. Vamos então conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem outras informações pra gente. Olá, Luciana, bom dia. Olá, Carla, bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi há pouco pra uma reunião no Ministério da Defesa pra tratar dessa situação na Venezuela. Ontem, durante todo o dia, o governo brasileiro acompanhou as movimentações por lá e autorizou e aceitou o pedido de asilo de 25 militares venezuelanos. O governo brasileiro descartou a hipótese de intervenção direta no país e pelo Twitter o presidente Jair Bolsonaro disse que qualquer hipótese será decidida por ele, ouvindo conselhos da Defesa Nacional. E ontem, também em edição extra do Diário Oficial da União, o governo publicou uma medida provisória que autoriza a abertura de crédito extraordinário no valor de 224 milhões de reais para apoiar as operações de apoio aos venezuelanos que buscam refúgio aqui no Brasil. Carla. Obrigada, Luciana, pela sua participação. E olha, pra gente entender melhor toda a situação da Venezuela e os desdobramentos, vamos ouvir agora o nosso comentarista internacional, Moisés Rabinovici. Bom dia, Rabino. Bom dia, Carla. A oposição venezuelana convoca novas manifestações para este 1º de maio, dia seguinte em que a sua tentativa mais ousada de derrubar Nicolás Maduro deixou um morto e cerca de 80 feridos em Caracas e cinco outras cidades. Fontes norte-americanas explicam que vários militares que prometeram aderir à rebelião, entre eles o ministro da Defesa, voltaram atrás. Para o presidente reconhecido por 60 países, Juan Guaidó, ontem seria a fase final da Operação Liberdade. Ele começou o dia anunciando o fim de Maduro, que teria um avião pronto a levá-lo para Cuba, o que não foi confirmado. expôs uma surpresa, o carismático líder Leopoldo Lopes, libertado da prisão domiciliar em que estava, mas que à noite refugiou-se com toda a família na Embaixada da Espanha. Maduro só reapareceu no final do dia para dizer pela TV que um golpe instigado pelos Estados Unidos tinha falhado. Hoje pela manhã, a agência de aviação americana proibiu voos abaixo de 26 mil pés, ou 8 mil metros, sobre a Venezuela e ainda ordenou a saída de operadores aéreos americanos do país em 48 horas. O presidente Trump ameaçou Cuba com embargo total e mais sanções se seu governo não suspender seu apoio à Venezuela imediatamente. E hoje, dia do trabalho, além da comemoração, é dia também de reflexão sobre a segurança e saúde do trabalhador. Estimativas da OIT apontam que, todos os anos, ocorrem cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo, além dos casos de doenças ocupacionais. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, bom dia para você. Como é que é a situação no Brasil? Os números preocupam? Olá, Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Bom, nos últimos cinco anos, o Brasil registrou, em média, 611 mil acidentes de trabalho por ano, 14 mil desses com sequelas permanentes e 2.300 mortes. Em 2018, de acordo com números preliminares do INSS, foram registrados no país quase 467 mil acidentes de trabalho, um aumento de cerca de 5% em relação a 2017. As instituições que trabalham com o tema estimam que esses números podem ser ainda maiores, já que nem todo empregador preenche a guia da comunicação de acidentes de trabalho, apesar de essa ser uma obrigação legal. Quando essa guia não é preenchida, o INSS só fica sabendo do acidente do trabalhador quando ele é encaminhado para a perícia médica ou quando há uma fiscalização do trabalho. Neste caso, o empregador é autuado e obrigado a respeitar os direitos trabalhistas. Até novembro, o governo realiza a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho com o objetivo de conscientizar a sociedade. Nossa equipe conversou com José Almeida Júnior, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, que é coordenador dessa campanha nacional. Vamos ver. A OIT em 2013, ela divulgou um estudo que falou que cerca de 4% do PIB mundial ele é perdido com acidentes e doenças do trabalho. Se a gente colocar isso para o Brasil, dá mais de 200 bilhões de reais todos os anos. Ou seja, todos os anos nós temos perdas decorrentes de acidentes que superam 200 bilhões de reais. E são perdas para todos. O Ministério da Economia, através da Secretaria do Trabalho, ela mantém a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Então, essa Subsecretaria, junto com a Secretaria do Trabalho, faz toda uma política de prevenção. Ela mantém superindentes regionais e pessoas que fiscalizam as condições que são exercidas do trabalho em todo o país. Além disso, dentro das nossas funções, está promover campanhas de prevenção de acidentes do trabalho. E é isso que nós estamos fazendo anualmente com essa última nossa campanha, a Campat 2019. Menos burocracia e mais facilidade na hora de abrir um negócio. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória da liberdade econômica. O principal objetivo é gerar emprego e aquecer a economia. O empresário Felipe herdou a sapataria do pai há 16 anos. Mas, para dar continuidade ao negócio, enfrentou muitas dificuldades. O excesso de papelada e procedimentos para realizar a troca de proprietário da empresa quase fez Felipe desistir. Não tenho um desejo de fechar porque eu sinto que é um trabalho bacana para continuar sendo feito. É uma maneira de gerar empregos, desde que haja facilidade para fazer isso. A burocracia é um problema conhecido do brasileiro. Para quem quer abrir um negócio, então, nem se fala. Segundo um levantamento do Banco Mundial, o empresário brasileiro gasta, em média, 20 dias para abrir uma empresa. Enquanto em países como a Nova Zelândia, esse tempo é de apenas algumas horas. Para simplificar esses procedimentos e melhorar o ambiente de negócios do país, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que simplifica regras e facilita a abertura de uma empresa. Entre as principais mudanças da medida provisória está o fim da exigência de qualquer tipo de licença, incluindo alvará de funcionamento sanitário e ambiental, para as empresas que desempenham atividades de baixo risco, independentemente do tamanho. Ou seja, pequenos restaurantes, salões de beleza e costureiras, por exemplo, desde que funcionem dentro de uma propriedade privada. Nós vamos deixar que as pessoas possam trabalhar, possam empreender, possam gerar emprego e renda. Vai, no meu entender, ajudar muita gente no Brasil, em especial aquele empreendedor, aquele que quer empregar, mas tem medo. O texto também fala sobre a digitalização de documentos e prevê o fim da era do papel no país. Essa é uma medida para os pequenos, porque eles, que representam a maior força empregadora do país, não conseguem vencer. A gente está na crise, eles precisam contratar, eles querem contratar, mas eles têm que esperar, às vezes, meses ou anos, em algumas situações, para uma atividade que o próprio município tem um consenso que é baixo risco. Foi definido o cronograma de trabalho da nova Previdência na Câmara. Os deputados pretendem fazer 11 audiências públicas para ouvir especialistas, e a ideia é votar o relatório na Comissão Especial até junho. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, fez um seminário sobre o tema. O governo quer economizar, com a proposta original, mais de um trilhão de reais em 10 anos. Uma população que está envelhecendo rapidamente, com o número de nascimentos em queda e grandes gastos com proteção social. O Brasil do presente é uma das principais justificativas para a aprovação da nova Previdência, e, consequentemente, a garantia do sistema para o Brasil do futuro. Essa reforma ousa, inclusive, propor uma mudança do sistema de repartição para o sistema de capitalização. Entre os principais pontos da nova Previdência está a definição de uma idade mínima para aposentar, de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com contribuição mínima de 20 anos. Os trabalhadores da iniciativa privada, que podem receber de aposentadoria, no máximo, o teto do INSS, vão contribuir com alíquotas que variam de 7,5% a 11,68%. Já a contribuição dos servidores públicos pode chegar a até 16,79%. O nosso sistema é injusto. As regras para os mais pobres são mais duras, muito mais duras, do que para os segmentos de renda média e renda mais alta. Quem trabalha no campo terá idade diferenciada de aposentadoria, de 60 anos para homens e mulheres, com 20 anos de contribuição mínima. Os policiais civis, federais, agentes penitenciários e sócio-educativos poderão se aposentar aos 55 anos. A idade valerá tanto para homens como para mulheres. Na avaliação do Banco Mundial, para que a economia brasileira cresça de forma rápida, é preciso fazer um ajuste fiscal, começando pela nova Previdência. Existe uma geração grande de jovens entrando no mercado de trabalho que não têm emprego e nós temos dever com essa geração de fazer o Brasil crescer sustentavamente para poder gerar emprego. Também presente ao seminário organizado pelo IPEA, o secretário de Previdência Social, Rogério Marinho, afirmou que o governo vai defender a nova Previdência na integralidade, ou seja, da maneira como foi apresentada a Câmara dos Deputados. Marinho disse que o governo precisa primeiro reequilibrar as contas públicas para, em seguida, atender as principais reivindicações da sociedade, como mais investimentos em saúde e educação. É imprescindível que nós façamos esse ajuste fiscal, principalmente para que a população mais pobre do nosso país, a população mais vulnerável do nosso país, volte a ter a presença do Estado nas suas vidas. Pode saber como fica o tempo em algumas capitais. Bom, vamos então aqui ao mapa. Nós temos em Belém, em Campo Grande e em Fortaleza, pancadas de chuva. Em Belo Horizonte, variação de nebulosidade. E em Florianópolis, pancadas de chuva também. E agora vamos às temperaturas. Vamos trocar aqui o mapa. Rio de Janeiro, mínima de 21, máxima de 30 graus. Aqui em Brasília, mínima de 19, máxima de 28 graus. E em São Paulo, os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 27 graus. Bem, o 1º de maio marca também os 25 anos da morte de Ayrton Senna, um dos maiores ídolos brasileiros, respeitado inclusive em todo o mundo. E todos os anos, fãs visitam o cemitério do Morumbi para prestar homenagem ao tricampeão brasileiro de Fórmula 1. Vamos então a São Paulo conversar com o nosso repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Você também? Era fã do Senna. Bom dia. Quem não era, né, Carla? Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em dia. Faz exatamente 25 anos que Ayrton Senna da Silva não conseguiu completar a curva tamburela no circuito de Imola, na Itália, se chocando contra o muro em virtude de um problema na barra de direção do carro que ele dirigia. O campeão mundial deixou fãs em todo o mundo, inclusive pessoas que vêm aqui ao cemitério da paz, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista, para prestar homenagens no local onde o Senna está enterrado. Muita gente veio de longe para deixar flores, fazer orações, inclusive o Antônio, que viajou 18 horas da cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, como faz todos os anos. Ele vem sempre aí de macacão, confraterniza com as pessoas, distribui planfletos e rende homenagens ao seu maior fã. São lembranças de um povo, né, Carla, que costumava se colocar em frente à televisão todos os domingos para torcer, vibrar, na esperança de que a corrida terminasse sempre com aquela famosa musiquinha conhecida como tema da vitória, que todo brasileiro conhece. Obrigada, bom feriado para você, Ricardo. O Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, muito obrigada pela companhia, eu volto amanhã às 9h45, então até lá, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.